On Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Kada Shanti. Eu sou o professor Afonso, estou aqui hoje para guiar uma prática de yoga para os meus alunos e vou aproveitar para gravar essa aula e passar para vocês também. Essa aula vai ser uma aula muito especial, a gente vai praticar a saudação ao sol, Surya Namaskar. Vai ser muito, muito, muito especial, vou dar todas as explicações, vou treinar com vocês e depois vou colocar os mantras. Essa aula, como eu utilizo os mantras, eu não tenho direitos autorais sobre essas músicas, eu não recebo nada por ela. Então, se você puder contribuir com o meu trabalho, basta você clicar no joinha, só você deixar o like e se inscrever no canal que você já contribui com o meu trabalho. Caso você queira contribuir financeiramente, aqui embaixo também tem um botãozinho escrito assim, valeu! E aí lá no final da aula você clica, você pode dar uma contribuição, mas só de você clicar no like, você já me ajuda pra caramba, tá? Essa aula não é uma aula para iniciantes, se você é iniciante aqui no canal, a gente tem uma playlist com 30 aulas de yoga para iniciantes. Faça essas aulas primeiro, faz o seu treinozinho e aí depois você vem pra cá praticar junto com os meus alunos que essa aula é gravada ao vivo, tá bom? Obrigado pela sua presença lá no final da aula, a gente se encontra aqui de novo. Muito bem. Namastê. Então nós vamos dar início à nossa prática de hoje, trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, mantendo os nossos antebraços paralelos ao solo e nós vamos entoar juntos três vezes o mantra OM. Então inspire bem profundo pelas narinas. OM 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 Aum. Aum. Então faça mais uma inspiração profunda. Quando soltar o ar, está relaxando os braços. E posicione as suas mãos em Shiva Mudra. Procure manter a sua coluna bem alinhada, como se um fio de luz puxasse o topo da sua cabeça na direção do teto. Vá trazendo as suas orelhas na direção dos ombros e a ponta do nariz na direção do umbigo. Relaxe bem os músculos do rosto, mantendo o seu rosto com uma expressão serena, com uma expressão suave. E dessa maneira, a gente vai tranquilizando a nossa mente, conectando com a respiração. Para fazermos o primeiro anga da prática que nós chamamos de Púdia, a transmissão de energia. Para isso, mantenha o seu corpo bem paradinho, como se ele fosse uma estatuazinha de pedra que não se movimenta. E comece a visualizar, a sentir, a perceber uma nuvem de luz, na cor dourada, brilhante como o sol nascente, vinda do infinito, vinda do cosmos, vinda das montanhas, da natureza, do mar, carregada de energia, se aproximando e envolvendo todo o seu corpo físico, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Comece a mentalizar essa energia dourada, brilhante como o sol, envolvendo cada célula do seu corpo, te harmonizando, acalmando, purificando e protegendo. Mentalize essa energia brilhante, percorrendo e preenchendo o centro do seu peito, envolvendo o seu corpo emocional, retirando daí as angústias, os medos, os bloqueios, as tensões emocionais e trazendo para você a coragem, a autoconfiança e o amor próprio. Então mentalize essa energia brilhante envolvendo a sua mente, clareando as suas ideias, os seus pensamentos, para que durante toda a prática, durante todo o dia de hoje, você possa manter a sua mente iluminada e assim caminhar em direção à realização da sua felicidade, tomando as decisões e as atitudes que você precisa tomar na sua vida com a mente mais clara, com a mente mais iluminada. Mentalize então que essa energia é muito brilhante, se direciona para o centro da sua testa, formando um pequeno ponto de luz entre as suas sobrancelhas, envolvendo Purusha, o seu eu espiritual. Toda a sua atenção se volta para o centro da testa, onde você visualiza, onde você mentaliza esse pequeno pontinho de luz como um pequeno sol dourado entre as suas sobrancelhas. Leve então as suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. E comece a mentalizar que essa energia dourada do centro da sua testa começa a se expandir. Visualize essa luz brilhante crescendo e preenchendo toda essa sala, circulando e envolvendo cada pessoa presente nesse espaço, criando entre nós um elo de amizade, de companheirismo e um grande campo de força e de união. Depois mentalize que essa energia vai se expandindo mais e vai expandindo também o seu campo aurático. Mentalize essa luz dourada chegando na sua casa, no seu trabalho, nos seus locais de estudo, nos lugares que você frequenta. Visualize essa luz muito forte, brilhante, envolvendo as pessoas, as plantinhas, os animaizinhos que convivem com você na sua rotina. Então expandindo ainda mais essa energia brilhante e visualize essa luz dourada envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo o sol, a lua, as estrelas, todos os planetas, todos os astros, criando assim um universo onde todos os seres possam ser livres e felizes e possam viver em harmonia. Sinta a sua conexão com tudo o que existe. E na próxima inspiração, com seus polegares, toque o centro da testa, estimulando o Agne Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição e de espiritualidade. Ao tocar o centro da sua testa, estimulando o Purusha, Converse em silêncio com o Universo. Faça os seus pedidos, faça os seus agradecimentos, coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática, oferecendo a sua prática a um propósito maior. Faça então mais uma inspiração. Na próxima inspiração profunda, ao exalar com seus polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos e suas emoções. Na próxima inspiração, abra seus olhos e quando solta o ar, junte o dorso das suas mãos diante do peito. Inspire mais uma vez, levando seus braços no alto, juntando a pontinha do polegar à pontinha do indicador. Ao exalar, leve as suas mãos sobre os joelhos. Traz então a sua mão direita diante do rosto, tampe a narina direita e faça uma longa inspiração pela narina esquerda. Enchendo seu corpo de ar, de energia e de prana, você pode segurar o ar um pouquinho aí dentro do corpo e com a mesma mão, com o mesmo dedo, você tampa a narina esquerda e solta o ar pela narina direita, sentindo seu corpo se esvaziar completamente. Você pode até segurar um pouquinho com os pulmões vazios, contraem bem o abdômen e depois volta a inspirar pela narina direita. Esse exercício vai equilibrar as nadis, os nossos canais energéticos. Segura o ar um pouquinho dentro do corpo, com a mesma mão, com o mesmo dedo, tampa a narina direita, solta o ar pela narina esquerda, esvaziando seu corpo inteiro, sentindo o corpo esvaziar. Volte então a inspirar pela narina esquerda para fazer um novo ciclo. Vai no máximo da sua capacidade, segura o ar dentro do corpo, enchendo o corpo de prana, de energia, tampa a narina esquerda e começa a soltar o ar pela narina direita, esvaziando os pulmões, contraindo o abdômen, sentindo o equilíbrio que esse exercício vai trazendo para o corpo. Inspire pela direita, se você quiser seguir o seu próprio ritmo, você pode ficar à vontade. Lembra de segurar o ar pelo menos os dois segundos dentro do corpo, depois tampa a direita e solta o ar pela esquerda. Completando o segundo ciclo, nós vamos fazer mais um ciclo, começando pela inspiração na narina esquerda. Siga o seu ritmo. Quando você finalizar com uma exalação do lado esquerdo, descansa o braço direito e faça algumas respirações bem profundas pelas duas narinas. Percebo o equilíbrio energético, equilíbrio emocional que vem desse pranayama. E tenha sempre esse pranayama com você como um remedinho que você pode tomar ali quando você está estressado, cansado, com falta de energia, que vai te ajudar. Na próxima inspiração, procure abrir os olhos. A gente vai alongar um pouquinho o nosso corpo, preparando para os exercícios de hoje. Então, junte a palma das mãos, entrelaça os dedos, alonga os seus braços lá no alto. Respira profundo por alguns instantes, alonga, cresce, conecta com a sua respiração. Enquanto você ouve o mantra, enquanto você sente o corpo alongando, faz mais uma longa inspiração e ao exalar, inclina o seu corpo para o lado esquerdo, alonga um pouquinho, respira, sinta o corpo crescendo, esticando, volta ao centro na inspiração, exala, inclina para o outro lado, alonga, perceba se você pode levar o seu umbigo lá dentro, enquanto você alonga o corpo assim pela lateral, vai respirando profundo, retorna ao centro na inspiração, exala, abre os braços pela lateral, juntando as escápulas lá atrás, e aí relaxa os braços, junte a planta dos seus pés, uma na outra, e movimenta um pouquinho o quadril. excelente, leva as suas mãos lá atrás do corpo, junto os joelhos, um no outro, e aí você vai levar as suas duas pernas de um lado e do outro. Dá mais um movimento, na volta, coloca a planta do pé no chão, e aí já transfere o peso do corpo para o pé, começa a alongar os joelhos um pouquinho, deixa as suas mãos descerem, brinca um pouquinho de empurrar o corpo lá para baixo, alongando, dando flexibilidade, acordando, e aí você pode então ir subindo, desembolando a coluna, perto da coluna, vem elevando o tronco, e afasta um pouquinho os dois pés, leva o quadril lá para trás, mais um joelho um pouquinho, alonga, e joga o peso do corpo lá numa perna, alonga bem a outra perna, e vamos lá do outro lado, alonga, e volta ao centro. Excelente. A gente fica de pé, a gente vai fazer dez movimentos, só para aquecer um pouquinho o nosso corpo, como se fosse um polichinelo, mas a gente traz o braço aqui na altura do ombro só, a gente abre, e faz esse movimento aqui dez vezes, um, dois, devagar, três, quatro, só para aquecer, cinco, seis, conta dez, quando finalizar os dez, descansa, deixa os braços soltinhos, pontinha do pé, isso, deixa o braço bem solto, ativa a panturrilha, e desfaz, ok? Agora, abre, pega lá embaixo, volta, abre, pega lá embaixo, volta, só para a gente aquecer o corpo, a gente vai fazer uma aula diferente um pouquinho hoje, acordar do feriado, e parou, ok, excelente. Então a gente vai fazer a saudação ao sol, o Surya Namaskar, com os mantras, sei que alguns de vocês aqui já fizeram, outros ainda não fizeram, esses mantras são os mesmos que são utilizados lá na Índia, então tem alguns lugares que a gente chega quando a gente está na Índia, que não tem o professor te guiando, né? Liga o mantra, e aí todo mundo vai fazendo os movimentos, é o que a gente vai fazer, você vai perceber que tem hora que ele acelera, tem hora que ele diminui, e a gente vai seguindo, cada frase tem um movimento. Vamos treinar primeiro, deixa os pés juntinhos, os dedos apontados para frente, os braços começam do lado do tronco. Então a gente traz as mãos unidas diante do peito, inspirando, solta o ar, os braços descem, inspira, eleva, imprindo o corpo lá para trás, e ao exalar, flexiona o quadril. Se precisar, dobra os joelhos, relaxa o pescoço, leva o pé direito lá atrás, coloca o joelho direito no chão, inspire, e olha para frente. Na expiração, o pé esquerdo vai atrás, e você vai colocar o joelho, o peito e o queixo no chão, e relaxar o corpo todo. Agora inspira, abre o peito, olha na ponta do nariz, ao exalar, postura do cachorro olhando para baixo. Leva o pé esquerdo lá na frente, coloca o joelho direito no chão, inspira, olha para frente, soltando o ar, traz o pé direito, relaxa o pescoço, cresça o tronco e os braços, inspira, inclina o seu corpo lá para trás, e ao exalar, traz as mãos unidas diante do peito. Inspira, solta o ar, mão diante do peito, inspira, inclina o corpo lá para trás, e ao exalar, flexiona o quadril, levando o queixo no peito. O pé esquerdo agora vai atrás, joelho esquerdo no solo. Inspira, olha para frente, exala, postura da prancha, e você vai descer com o joelho, o peito e o queixo no chão. Relaxa o corpo todo, inspira, abre o peito, exala, o quadril lá no alto. Então agora o pé direito vai à frente, joelho esquerdo no solo, inspira, olha para frente, exala, traz o pé esquerdo, relaxa o pescoço, cresça o tronco e os braços, inspira, inclina o corpo lá para trás, e ao exalar, as mãos diante do peito. Deu para entender os movimentos? Isso, porque, olha a pergunta dela, deixa eu já desligar o mantra, que a gente vai preparar. Olha só, primeiro, eu faço, o surinamaskara, a gente sempre faz, primeiro o lado direito, que é o lado masculino, o lado mais ativo, depois o lado esquerdo, que é o lado feminino. então quando eu desço, a primeira vez, o pé direito vai atrás, então eu vou descer, é importante fazer esse movimento, e aí na hora de trazer de volta, lembra, é o pé direito que está atrás, então quem vem à frente agora, é o esquerdo. Tá? E aí depois, isso, aí na segunda vez, o pé direito começa, que a gente está acostumado com a esquerda, por causa do tantra. Aí depois na volta, a gente vai fazer com o pé esquerdo, então tipo, a gente fez uma do lado direito, uma do lado esquerdo, completou uma vez. A gente faz 24 vezes, representando as 24 horas do dia. Tá? Então na verdade são 48, porque é uma do lado e outra do outro. Tá? Vai começar a suar, vai começar, talvez, se você ficar cansado, se se cansar, entra em balácio, fica aqui descansando, e aí quando sentir que você pode voltar. Volta, mas é importante que sempre tenha uma pessoa da sala fazendo. Então, por exemplo, todo mundo cansou, você tem que garantir que tem alguém fazendo. Tá? Você vai guiar? As primeiras eu vou guiar, inclusive eu vou falar direita, esquerda, direita, esquerda, e aí depois a ideia é deixar vocês fazendo como um processo meditativo. Tá? Uma coisa que ajuda com a direita e esquerda é você ter alguma coisinha do lado, pode ser um bloquinho, pode ser um relógio, que aí você coloca do lado. Aí você vai saber que da próxima vez que você for à frente, toda vez que você subiu na postura do cachorro, você troca. Aí você já vai saber qual o pé que você vai usar. Mas a ideia é que a gente possa entrar em meditação. É uma meditação em movimento. Isso. Isso aí. Ah, eu fiz 108. 108. A gente faz aqui de vez em quando 108. É puxadinho. Hoje é só 48, tá? E aí, cada movimento é uma respiração. Então, inspirou. Toda vez que você inspira, o corpo sobe. Toda vez que você expira, o corpo desce. E para cada um tem um mantra. Então, a gente vai ouvindo o mantra e vamos repetindo. Tem um momento que vai, tipo, como se fosse tocar um tambor. Aí você vai ver que ele vai acelerar. Depois ele vai diminuir. Então, inicialmente eu vou guiar, depois eu vou deixar você seguir o seu ritmo. Ok? Então, posição. eles falam que se você faz essa sequência, dificilmente você adoece. Porque melhora a sua imunidade, te dá energia. Então, nós vamos dar início. Os pés unidos, pontinhos, os pés apontados para frente. Se você puder ativar a respiração, o jai, você vai colher ainda mais benefícios. expira. Salta o ar. Inspira. Reclina o corpo lá para trás. Salta o ar, flexiona o quadril. Relaxa o pescoço. Pé direito vai atrás, joelho direito no chão. Inspira, olha para frente. Salta o ar, entra na postura da prancha e segura com os pulmões vazios. Desce com o joelho, o peito e o queixo no chão. Relaxa o corpo todo. Abre o coração. Inspire, olha na ponta do nariz. Exala na postura do cachorro, olhando para baixo. Traz o pé esquerdo à frente, encosta o joelho direito no chão, inspire e olha para frente. Salta o ar, trazendo o pé direito e relaxa o pescoço. Cresça o tronco e os braços. Inspira, inclina o corpo lá para trás. Ao expirar, as mãos diante do peito. Inspire e relaxa os braços. Solta o ar, mão diante do peito. Inspire, inclina o corpo lá para trás. Exala, flexiona o quadril, leva o queixo no peito. O pé esquerdo vai atrás, joelho no chão. Inspire. Solta o ar na postura da prancha. Desça com o joelho, abre o peito e o queixo no chão. Relaxa o corpo todo. Inspira, abre o peito. Exala, o quadril lá no alto. O pé direito vai à frente, joelho esquerdo no chão. Inspira. Solta o ar, traz o pé esquerdo, relaxa o pescoço. Cresça o tronco, os braços, inspira, incluindo o corpo lá para trás. e ao exalar as mãos diante do peito. Fizemos um ciclo. Inspira e relaxa os braços. Solta o ar. Inspira, cresce. Exala, desce. Pé direito, inspira, cresce. Exala, segura. e desce. Relaxa. Inspira, cresce. Exala, desce o peito. Pé esquerdo à frente. Inspira, cresce. Exala, desce o peito. Inspira, cresce. exala. Inspira, relaxa. Acelera um pouquinho. Exala. Inspira, conecta o abdômen. Exala. Pé esquerdo atrás. Inala. Na prancha, exala. Desceu. Relaxa. Inala. Inala. Exala. Direita à frente. Inala. Exala. Inala. Exala. Inspira, relaxa. Exala. Inala. Exala. Pé direito. Inala. Exala. Desceu. Inala. exala. Exala. Esquerdo. Inala. 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 Exala. Inspira. Exala. Inala. Respiração de ar e para descer. Pé esquerdo. Força nos braços. Relaxa e inspira. Exala. Pé direito. Inspira. Exala. Direito. Esquerdo. Inspira. Exala. Pé esquerdo. Tenta tirar o joelho do chão. Pé direito. Lava o corpo lá atrás. E solta o ar. Inspira. Acelera um pouquinho agora. Solta o ar. A direita. Pé esquerdo. 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 Relaxa. Pé esquerdo. 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 Inspira e exala. Inspira e exala. E aqui o corpo vai soltando cada vez mais. Inspira e relaxa. Inspira profundo. Exala. Direito. Exala. 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 Inspira. Exala. 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 Direito. Prancha. Desceu. Inspira. Exala. Esquerdo. Direito. Inspira. Exala. Desceu. Esquerdo. A prancha segura com os pulmões vazios. Desceu. Relaxa o corpo. Inspira. Exala. Direito à frente. Inspira. Inspira. Traz esquerdo. Solta o ar. Alonge. Inspira. Leve o corpo lá atrás. Exala. Inala. Exala. Inala. Exala. Direito. Inala. Prancha. Exala. Segura. Desceu. Joelho, peito e queixo no chão. Solta o corpo no solo. Inspira. Cresce. Exala. Alonge. Esquerdo à frente. Inala. 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 Exala. Trazendo o pé direito. Alonga, 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 alonga. Inspira. Cresce. Leva o corpo lá atrás. Exala. Inala. Exala. Inala. Esquerdo. Prancha. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Direito à frente. Urdhva Mukha. Urdhva Mukha. Urdhva Mukha. Urdhva Mukha. Desceu. O corpo lá atrás. Samasthitri. Inspira. Sinta como o corpo vai se enchendo de saúde, força e energia. Presta atenção no seu corpo, na sua respiração e nos movimentos. Relaxa. Relaxa. Relaxa o corpo. Inala. Exala. Esquerdo. Inala. Exala. Exala. Direito. Exala. 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 Se estiver cansado, senta em meditação, aproveitando toda a energia da sala. Exala. 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 Inhala e 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 exala. Se eu tiver perdido, agora é o pé esquerdo. Inhala e exala. Inhala e exala. Inhala e exala. Inhala e exala. Respire. 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 Amém. 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 Esquerda. Amém. Amém. Squerda. Cáturanga. Urduvamuk. Adho Mukha, direito, esquerdo, Uttanasana, cresceu, Inspira, exala, exala, desce, direito atrás, inala, na prancha, exala, desceu, pulmões vazios, inala, subiu, exala no cachorro, olhando para baixo, esquerdo, inala, faz o pé direito, exala, alonga, 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 inspira, cresce, exala, a gente está quase finalizando, Inala, exala, inala, exala, sinta a saúde vibrando no corpo, prancha, pulmões vazios, desceu, Inala, exala, esquerdo, frente, inala, exala, Uttanasana, alonga, inala, exala, Emaneça um pouquinho, sinta seu corpo, sinta sua respiração, sinta a energia que flui pelo seu corpo. Muito bem. Agora, nós temos três minutinhos livres para você trabalhar os asanas que você quiser, para depois a gente fazer o Yoga Nidra. Então aproveita agora o final, ver qual postura que o seu corpo deseja fazer, faça cada postura por cinco respirações. Os instantes finais da prática, vou colocar um mantra aqui, os instantes finais da prática são seus agora. Postura que você quiser fazer, escuta o seu corpo, perceba o que você precisa. Seize. Amém. 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 E no terceiro toque da tigela, você vai deitar em shavasana. Amém. Amém. Agora, procure soltar e relaxar o seu corpo inteiro no solo. Agora, depois de tanto movimento corporal, tanta energia que a gente criou, a energia continua querendo fluir, continua querendo se movimentar. Aí quando você para o seu corpo, a energia como ela não tem mais por onde fluir pelos movimentos, ela vai buscando camadas mais sutis, ela vai se aprofundando no seu corpo. E aí ela vai encontrando o seu corpo energético, o seu corpo emocional, o corpo mental e o espiritual. E você solta e relaxa o corpo. Inspira, expande o abdômen. Inspira, relaxa e solta o abdômen. E você vai soltando no solo, os membros inferiores, relaxando da ponta dos pés até o quadril. Vai relaxando a coluna, os músculos das costas. A barriga, o peito e os órgãos internos. Você vai relaxando os membros superiores, soltando da ponta dos dedos das mãos até os ombros. Relaxando o pescoço, a cabeça e os músculos do rosto. E agora, você pode trabalhar um pouquinho a sua imaginação. Se visualiza em uma manhã, de sol nascente, luz dourada. Sentado em uma posição de meditação, em um bosque, à beira de um pequeno riacho. Você se sente em sintonia com a sua própria pessoa, com o seu próprio eu e com todo o ambiente. Observe o riacho. Observe suas águas claras e cristalinas. Observe o movimento dessas águas, que fluem continuamente, rumo ao seu objetivo. O de chegarem ao mar. Ora se adiantando, ora retrocedendo, ora serpenteando os obstáculos. Mas sempre fluindo em direção a esse objetivo. Chegar ao mar. Observe que você, como o ioguim, vem fluindo em direção ao seu objetivo. Do autoconhecimento, do despertar da consciência. Como as águas desse riacho, você flui, serpenteando os obstáculos. Ora se adiantando, ora retrocedendo. Mas sempre fluindo em direção a esse objetivo. O de despertar a sua consciência. A sua consciência espiritual. O de despertar a sua consciência. O de despertar a sua consciência. Então, inspirando, expirando profundo e trazendo a sua atenção de volta ao seu corpo. Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gire a sua cabeça para um lado, para o outro lado. Depois se alongue, se espreguice bem. Se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Depois vira o seu corpo de lado. Com a ajuda dos braços, eleva o tronco, voltando para a posição sentada. Coluna bem alinhada. Perceba como você se sente após essa sequência. Surya Namaskara, saudação ao sol. Quando a gente reverencia o sol, a gente reverencia mais do que o astro, o sol, né? Que permite a vida na terra, mas também o nosso sol interior. Aquele calorzinho que a gente tem dentro da gente, que faz a gente buscar coisas boas, correr atrás dos nossos objetivos. Então, segundo os indianos, Surya, conhecido como Deus Sol, ele passa numa carruagem cruzando o céu, puxado por doze cavalos, representado pelas doze horas do dia. Todos os dias, derramando as suas bênçãos. Mas só quem busca, que recebe as bênçãos. Eu vou convidar vocês para a gente finalizar a nossa prática entoando o Swastipatá, que é a invocação da paz. Uma aula atrás, a gente fez a mesma coisa. Aí eu falei, toda vez que eu tocar a tigelinha, aí vocês entoam o mantra on. E aí todo mundo assim, hum, tão baixinho. Então tem que entoar o mantra on mesmo, soltar. Se vocês já assistiram o filme O Segredo, eles falam lá, né? Pô, Deus quer te ajudar, quer te dar as coisas, mas você tem que também fazer a sua parte, você tem que falar. E quando a gente entoa o mantra on, a gente atrai as boas energias, a gente atrai os olhares das divindades. E aí o mantra, esse Swastipatá, eu gosto de fazer em português, porque é tão bonito. E você vai ouvindo, você vai entendendo o que está sendo pronunciado. E no tantra fala que você precisa entender. Tem umas linhas do yoga que falam que basta você cantar o mantra. No tantra fala, não, você precisa entender o que você está falando, porque aí você coloca mais intenção naquilo. Então eu vou tocar a tigelinha, e aí quando eu tocar a tigelinha, você fala o mantra on, bem forte. No finalzinho do mantra, tem uma parte que muita gente, às vezes, não entende. Vai entendendo, entendendo, entendendo. Aí lá no final fala assim, do pleno veio o pleno, o pleno, é o pleno, o pleno, o pleno. E aí a pessoa não entende nada do que está falando mais. Esse é um mantra muito, muito, muito lindo, que às vezes a gente conta só um trechinho dele, que é o on por namadá por namidã. Esse mantra, quando a gente entoa, a gente fala que aquilo é pleno, significa Deus é pleno. Eu sou pleno porque eu fui retirado de Deus. Então ele fala que nós somos plenos, nós estamos completos da maneira que nós somos. E mesmo a gente sendo retirado do que é pleno, o pleno continua pleno. Aí você tem um pedaço de bolo vegano, aí você tira um pedaço do bolo, ele não está mais completo. Mas de Deus é o contrário, você tira um pedaço, que é você, ele continua completo. E uma hora você vai unir com esse completo. Então fica lá falando pleno, pleno por causa disso. Na verdade, quando você entoa esse mantra, você está falando que está tudo certo. As coisas que estão, elas estão, está tudo certo. Talvez você está com dor no quadril, talvez você está cansado, talvez você brigou com o seu date. Mas está tudo certo. As coisas estão como elas deveriam estar. Talvez você discutiu com alguém, está tudo encaminhado. Quando você entoa esse mantra, por isso que é o mantra da paz, você fala, olha, está tudo bem. Eu dou conta, as coisas estão como deveriam estar. Elas estão acontecendo como elas deveriam estar. Existe uma inteligência cósmica que faz com que as coisas aconteçam. Eu estou no meu tempo, tudo, em todos os meus processos na vida. Até as grandes questões que talvez você pense, nossa, não vai dar certo, estou chateado por causa disso. Está tudo certo. As coisas estão no tempo delas. Que haja felicidade para todas as pessoas. Que os governantes governem o mundo no caminho da justiça. Que haja sempre o bem para os sábios e para os animais. Que todos os seres sejam felizes. Que a chuva venha no tempo certo. Que a terra seja fértil. Que o país esteja livre de agitação. Que os sábios estejam livres do medo. Que todos sejam prósperos. Que todos tenham paz. Que todos tenham plenitude. Que todos estejam bem. Que todos sejam felizes. Que todos sejam saudáveis. Que todos vejam o bem. Que ninguém sofra. Que se vá a mentira e venha a verdade. Que se vá a escuridão e venha a luz. Que se vá a morte e venha a imortalidade. Aquilo é pleno. Isto é pleno. Do pleno veio o pleno. Tirando o pleno do pleno. Somente o pleno sobra. Que haja paz, paz e paz. Namastê. Aum. Aum. Shanti, 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 shanti. Aum. 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 Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar sua energia comigo. Muito feliz com a sua presença. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui na Casa Shanti eu ofereço aulas completas para você não brincar de praticar Yoga, mas praticar Yoga de verdade. E se você quiser se aprofundar e também se tornar um instrutor, saiba que as inscrições do nosso curso estão abertas. Em dez meses você se torna um instrutor de Yoga. Muito conteúdo. Para conhecer tudo o que a gente estuda nesse período e saber se a gente ainda tem as 30 vagas com promoção de desconto, acesse o nosso site www.casashanti.com.br-formação, que lá você vai ter um ícone do WhatsApp. Você pode conversar com a minha equipe. Aqui na descrição tem esse site para vocês. Combinado? Nós vamos nos encontrar na próxima aula. Deixe um like, deixe um comentário, fala aí se você gostou dessa aula e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais. Você já pensou em se tornar uma instrutora, um instrutor de Yoga? A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses dez meses nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo. Você vai aprender tudo sobre a filosofia do Yoga. Você vai estudar sobre os asanas. Todos separados. As flexões, as extensões, as torções, as posturas invertidas. Sabia que você, como instrutor de Yoga, não precisa fazer todos os asanas? Existem variações em todos os asanas que a gente pode fazer. Eu sou profissional da área da saúde e já lecionei por muitos anos a disciplina de anatomia. E essa é uma disciplina que a gente vê dentro do curso. Além disso, a gente vai estudar sobre meditação, as meditações mais tradicionais e as meditações dinâmicas para a gente aprender qual que se encaixa no nosso dia a dia. Vamos estudar sobre filosofia indiana, conceitos como karma, dharma. Vamos abordar os mudras, que são os gestos, os símbolos que nós fazemos com as nossas mãos. Você vai aprender crias, exercícios de purificação. Você vai ter uma base boa sobre a Ayurveda. É muito conteúdo. Você pode conferir todo esse conteúdo no nosso site. O curso é 100% online. Você não tem que vir até a mim para fazer a aula, mas eu vou ter que ver o seu roxinho. Porque a gente tem aulas ao vivo de 15 em 15 dias. E além desse conteúdo, a gente tem as aulas também que são gravadas. Então, todas as semanas, você vai receber um link para você assistir as aulas e se programar para as aulas ao vivo. É claro que se você não pode estar comigo ao vivo naquele momento, no horário da sua aula, a aula fica gravada para você poder assistir depois. Mas você vai fazer o curso inteiro da sua casa. No final do curso, você vai passar pelo estágio e durante o curso, você vai passar por duas avaliações. Depois de passar pelas avaliações, você vai receber um certificado, onde você vai se tornar um instrutor de yoga e poder, se você quiser, fazer dessa a sua nova profissão. Na minha trajetória no yoga, eu estudei com monge indiano e fui até a Índia para poder me aprofundar na prática para trazer o que há de melhor para você. Eu te aconselho a já fazer a sua inscrição, porque a gente tem uma lista de espera e as vagas são realmente limitadas. Você já passa a ter acesso a um conteúdo gravado exclusivo com uma apostila para download para você começar a estudar em casa e você vai começar a ter aulas ao vivo comigo todas as semanas para ir te preparando para a formação. Se você ficou interessada, se você ficou interessado ou tem ainda alguma dúvida, entra no nosso site e entre em contato com a gente.